Gente, hoje eu vou falar sobre a série Insetball. Então tá, essa série tem a atriz famosa da Disney, Debbie Ryan. Agora eu falei certo. E ela é o tema principal. E muita gente tá reclamando dessa série de Netflix por ela expor muito a gordofobia e vários outros, assim, doenças assim, bulêmicas, anorexia, homofobia, vários, vários. E daí tá muito em pauta isso. E muita gente fica falando que, ah, que isso incita a gordofobia e que tá errado. Mas não tem nada a ver. Eu acho, assim, a série maravilhosa. Muito bem construída, porque é uma série bem light. Tu pode ver com qualquer pessoa, não é aquela série pesada. E ela trata esses problemas de uma forma bem leve, assim, claro. E eu ia dizer que não dá o valor necessário pra essas situações, mas dá sim. Porque eles enfatizam bastante isso. Eles são bem enfáticos e eu acho bem legal. Acontece que tem o Bobby, que é um ator bem famoso, que já fez Love and Order e várias outras séries. Ele faz vários personagens bem legais. E nesse ele faz o Bobby. E tem o outro Bobby, que sempre ele se refere ao outro Bobby, que sempre foi uma rixa que ele teve desde a infância. E no final vocês vão ver que tem uma revelação. E esse outro Bobby sempre se deu bem. Os dois são advogados, mas o Bobby, o primeiro, ele prepara missis. E ele é bem efeminado e coisa e tal. Até a segunda ordem ele é hétero. E o outro Bobby, super hétero. E ele é promotor ou um advogado, uma coisa assim também. Os dois são, tipo, concorrentes desde criança. E começa um monte de tramas, assim. A Patty, que é a Debbie Ryan. Ela era bem gorda e daí ela levou um soco, quebrou o maxilar e daí ela emagrece, parece que 30 e poucos quilos, uma coisa assim. E daí começa a trama, porque ela emagreceu, ela quer virar miss. E daí tudo começa a acontecer. Ela se apaixona pelo Bobby, depois ela se apaixona pelo filho do Bobby. Uma coisa bem... Assim, mas é bem legal. Eu vi com a minha família. Todo mundo gostou. É uma coisa bem light, assim. E é legal o jeito que eles abordam esses temas bem polêmicos, que hoje em dia é bem difícil de ser tratado. E eu não achei de maneira nenhuma, assim, que eles tiram sarro da gordofobia, da homofobia, de nada disso. Nenhum tipo de preconceito. Foi o que eu achei. E tem várias... Tem asiáticos, tem negros, brancos, tem de todos os tipos na série, assim. É bem legal de ver. Eles estão representando bastante a diversidade. Então, é isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.